Depois nós temos os mais infartadores do mundo. Ah, não acredito. Claro, essa aqui é a mais infartadora do planeta. Eu vou começar por aqui. Pera, a maionese é o mais infartador do planeta? Não, essa aqui é margarina. Ai, me piorou, porque eu como todo dia. Por sinal, quimicamente falando, pra te ter uma ideia, margarina. Presta atenção aqui, ó. Se não tivesse cor nem sabor, a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha pra poder surfar. Mentira. Quimicamente falando, a diferença... Mentira. Pra se transformar em plástico, uma molécula. Eu posso falar o que eu quiser no teu programa? Pode. Convidado, claro. Se você colocar um estrume de boi na garagem da tua casa, vai encher de bicho. Coloca um pote de margarina, não vai nada. Porque será, né? Porque não é natural. De cada 10 mortes no mundo, 4 é o coração. E as pessoas pararam de fumar. Ah, posso falar? É que eu posso falar? Pode. Claro, preciso falar. Fala. Hoje, se você vê uma pessoa fumando na estrada, você não acha... Pô, tá morrendo, vai se matar, esse cara é louco. Daqui a 10 anos, eu creio, eu tô trabalhando pra isso. Quando você vê alguém colocando no pão margarina, esse cara é louco. Essa pessoa está se suicidando. Por quê? E a manteiga? Não, a manteiga é diferente. Manteiga, quando ela é a manteiga guia, ela é mais saudável. A outra... Mas não compara. É como se eu comparasse cocaína com maconha. Não dá. O estrago é diferente. Tá. Agora, tem um detalhe muito sério aqui. Por que a margarina faz tanto mal? Por quê? Por causa da gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada plastifica a musculatura do coração, como se plastifica um documento de identidade e o coração não consegue pulsar. Você faz cateterismo, caminha, faz zumba, toma o remédio que o médico te passou, toma chá e vai infartar. Porque ele tá plastificado. Claro. Vamos indo? Nossa, Tiago. Tu falou desse aqui. Eu quero falar desse aqui. O que é esse? Isso aqui é do inferno. Por quê? Isso aqui não é de Deus, isso aqui. Porque eu sou do interior, sou do mato. Eu sei onde é produzido o requeijão. Ah. Isso aqui é falso, modificado. Requeijão é um produto caro. Chegou em São Paulo, não vou falar a marca aqui, em 1911, o requeijão mais famoso do Brasil. E até se vende hoje essa marca por... É. É por muito aí. Bom, enfim. É. Esse requeijão aqui tem 35% de margarina aqui dentro. Então é truque. Truque, amido de milho, porque é caro. Eu gosto de falar do ciência, eu gosto de falar do fato. Isso. Qual é a pizzaria do mundo que vai te vender uma pizza a 20 reais e encher de catupiry um pote de 7, 8 reais, um potinho na borda da tua pizza? Por favor. Esse aqui. A pessoa nem sabe. O dono da pizza não sabe. O dono não sabe e a gente tá com medo e não desconfia. Pra isso eu tô aqui pra salvar esse povo. Vamos indo aqui? Vai. Aí aqui tá o mais... Infartador, infartador, infartador. Claro. A pipoca de micro-ondas, eu posso falar? Pode. Se você tiver um inimigo, dá o micro-ondas pra ele. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta. Tem um vídeo meu no YouTube, coloca lá. Mas por que, Thiago? Eu gosto de micro-ondas. Por quê? Porque ele movimenta as moléculas do alimento, ele tem uma radiação violenta, porque tem diferença entre fritadeira elétrica e micro-ondas. Sim. A fritadeira elétrica, o princípio base de aquecimento é a lei de Joule, tá? Que é transformar a energia elétrica em aquecimento. A do micro-ondas passa por uma estrutura chamada magnetron. Transforma a energia elétrica em energia eletromagnética. É altamente cancerígeno. Mesmo que eu aqueça um alimento saudável? Não existe. Como é que tu vai esquecer? Isso é... Não se usa micro-ondas. Não me diga isso. Claro. Eu uso todos os dias. Não, pode usar. Só que a quantidade de pessoas com tumor sem saber, pô, não fumo, não bebo, caminho, faço de tudo e tô morrendo. É o micro-ondas. Claro. Diferente da pipoca normal. Sim. Que daí é outro produto. Sim. Esse é o problema, é o micro-ondas. O micro-ondas. Ah, tem um detalhe. Você já percebeu quando faz pipoca de micro-ondas, fica dois dias o cheiro na casa? Já notou? No micro-ondas, então, fica mais tempo ainda. Aquilo é uma droga chamada diacetil. O diacetil foi sintetizado pra simular o gosto do queijo. Esquenta o queijo, não faz um cheirinho gostoso? Exatamente isso aqui. Nos Estados Unidos, as pessoas que trabalham em fábrica de pipoca de micro-ondas se aposentam duas vezes mais cedo... Por causa disso? ...do que as pessoas que trabalham na mineração. Por quê? Na mineração, Tiago. Porque a pipoca de micro-ondas, o diacetil que tem dentro dela, olha só, quando chega no cérebro, se acumula, se transforma... Olha só, o neurologista que está assistindo vai entender o que eu estou falando. Não, mas a gente também tem que entender isso. Se transforma e aumenta o índice de uma proteína chamada beta-amiloide. Traduzindo isso tudo, mal de Alzheimer. Há 25 anos atrás não se ouvia falar dessa doença. Que tem desgraçado a vida dos nossos velhinhos. Que tem desgraçado a vida dos nossos velhos.